é o pai que no chão meio você não matará meus aliados peguei vai faltando finalizei o local a gente tá por outro lado lá vai falcão aquele que é isso é só ficar na vida o de guarda aqui o inimigo do lado defensor não é que você tem que ouvir tão rápido não é que você tem que ouvir tão rápido